Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim aqui regravar esse modelinho. Esse modelinho chama-se Vítor Eduardo, tá? Na época quando eu gravei ele, foi homenagem ao neto de uma das seguidoras chamada Cristina, que eu fiz uma sandalinha e ele me pediu pra que fizesse um sapatinho no nome dele. Então eu fiz esse modelinho e deu o nome de Vítor Eduardo, tá ok? Só tô repetindo pra tá relembrando da origem do vídeo, né? E aí o vídeo antigo, porém já não vai encontrar no canal, que eu já removi, tá certo? E aí meninas, é um dos modelos que eu quase não faço. Porém quando eu fui fazer, eu já não lembrava da receita, fui assistir o vídeo. E aí senti que poderia melhorar o sapatinho, que ele precisava de alguns reajustes, né? E por isso eu decidi regravar pra vocês, tá? Vocês podem ver que a aparência continuou mesmo, porém, aumentei um pouco o calcanhar, porque eu achei muito baixo, né? Mas a frente aqui praticamente é a mesma receita do sapatinho do vídeo antigo. Esse sapatinho tem 9cm, serve aproximadamente de 0 a 3 meses. Ainda não fiz ele maior, pra falar bem a verdade, né? Esse aqui é a segunda vez que eu estou fazendo esse modelo, tá? É tesoura, agulha 1.75, a misturinha pra moldar, que eu vou estar deixando aparecer aqui em cima pra vocês. Essas aqui são as minhas etiquetas com a parceria da Clix Etiquetas, tá? Ó, tudo tem aqui na descrição do meu vídeo, as parcerias que eu tenho. Leia com atenção, entre em contato, tá? Ó, palmilhas, essa palmilha aqui é uma cor bem neutra, uma das primeiras que a Karina me enviou, porém, eu mostro ela por causa que assim, a Karina tem várias outras estampas, e na hora de você for efetuar a compra, você solicita as estampas, o catálogo dela que ela vai estar mostrando pra você. Caso vocês não queiram, não tenham condições de adquirir a palmilhinha, vocês podem estar confeccionando, tá? Eu ensino como que eu faço a palmilhinha aqui no canal, que eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês aqui em cima. É, também está na descrição o contato da Karina, tá certo? E aqui, meninas, pra esse safatinho, eu utilizei, é, linha 100% algodão, né? Eu utilizei uma linha que tem a tex de 295, que foram a azul e a vermelha, e na cor branca, gente, eu utilizei dois fios, por quê? Porque essa linha aqui, ela tem uma tex, deixa eu só confirmar aqui, é, ela tem uma tex de 151, tá? Então, por isso, eu acabei utilizando dois fios. Já vi várias meninas fazendo esse modelinho, postando no grupo do Facebook, aprendendo crochê com a Karina Cimento. Creio eu que elas vão fazer de novo e vão ver como que ficou melhor, como que ficou, é, mais confortável, vai ficar mais confortável no pezinho do bebê. Tá certo, meninas? Então, vamos lá. Vamos trabalhar. Bom, meninas, aqui, ó, eu já estou com a solinha pronta, tá? Porém, é, já estou com essa base pronta aqui, deixa eu só mostrar aqui o tamanho que ela tem. Ela tem aqui nove centímetros, eu digo que serve aproximadamente de zero a três meses, tá certo? Essa solinha já tem vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês. Ó, aqui vocês podem até ver, ó, que eu comecei a fazer e, porém, desmanchei, porque foi onde eu senti que havia necessidade de estar melhorando esse sapatinho. E sempre que eu achar que, sim, tem necessidade de estar melhorando o sapatinho, eu vou estar vindo aqui regravar pra vocês. Talvez só na parte onde mudou ou não, mas como esse sapatinho praticamente eu mudei algumas coisas, eu falei, vou gravar do começo ao fim, né, pras meninas. Ó, aqui, meninas, eu já passei uma carreira de ponto baixo relevo, pra quem tem dificuldade de fazer essa carreira de ponto baixo relevo, aqui no grupo, aqui no grupo, perdão, aqui no canal tem um vídeo com o nome de pontos básicos, que eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês. E nesses pontos básicos eu ensino como faz os pontos básicos que eu utilizo nos sapatinhos. E esses pontos não servem só pra utilizar em sapatinhos, e sim em outros trabalhos de crochê. Passei aqui a carreira de ponto baixíssimo, tá, ó, depois que eu fiz. Yara, quantas carreiras você fez aqui? Ó, depois que eu fiz a sua linha, fiz a carreira de ponto baixo relevo, eu subi um, dois, três. Então, no total ficaram aqui quatro carreiras de ponto baixo, quatro contando com a um de ponto baixo relevo. Então, uma de ponto baixo relevo, duas, três, quatro. E passei o ponto baixíssimo, ó, entre a carreira de ponto baixo relevo e a, e a, e a, e a, perdão, e a, perdão, meninas. Passei o ponto baixíssimo entre, é, contando aqui, uma, duas carreiras, e aqui, uma, duas carreiras. A de ponto baixo relevo e essa daqui. E passei no meio a carreira de ponto baixíssimo. Tá certo, meninas? Então, qualquer dúvida, pode tá perguntando no grupo, Aprendendo Crochê, Conharia e Nascimento, que a gente tá lá pra esclarecer com vocês. Ou até aqui, no vídeo, qualquer coisa. Então, depois que você fez, você arremata o sapatinho, tudo bonitinho. Eu vou estar pegando a minha linha aqui pra gente começar a subir o corpinho. Tá certo? Então, vamos lá, meninas. Agora aqui, vamos começar, eu vou tá fazendo na cor branca, você pode tá fazendo da cor da sua preferência. Você vai localizar aqui, né, onde você começa aqui o sapatinho, né, pra tá fazendo. Deixa eu localizar, que o meu é aqui. Vou introduzir a agulha e vou fazer uma carreira de ponto baixo aqui, tá? Inicio com uma correntinha, ou você inicia do jeito que achar melhor. E vou passar todo em volta aqui, uma carreira de ponto baixo. Tá? Eu vou passar aqui a minha carreira de ponto baixo e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Passei aqui a carreira de ponto baixo, toda em volta, tá? Então, eu vou passar mais uma carreira de ponto baixo. Então, eu vou passar aqui, ó, uma correntinha. E passo aqui tudo em volta, tá? E fecho com ponto baixíssimo dentro daquela correntinha que subi pra fazer essa carreira, tá certo? Então, eu vou passar a minha aqui em volta e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui, ó, a segunda carreira, né, aqui, ó. De ponto baixo na cor branca. E fechei com ponto baixíssimo dentro da correntinha. O que vamos fazer agora? Vamos fazer uma sequência de 21 pontos baixos. Então, essa aqui primeira, que é essa correntinha, eu já conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um pontos baixos, tá? Agora aqui nós já vamos trabalhar a diminuição. Yara, você não vai fazer os dois meio ponto alto antes de começar a diminuição? Não. Não porque eu quero que o sapatinho fique com esse efeito aqui, ó, bem arredondado, assim, bem arredondado aqui essa parte, tá? Se você ver aqui os outros sapatinhos, quando fazemos os dois meio ponto alto aqui, ele acaba ficando assim, acompanha o sapatinho aqui, né? Ele não fecha assim, ó, pode ver que aqui tá bem cabiçudinho. Então, é pra dar esse efeito que eu não coloquei os dois meio ponto alto antes das diminuições. Lembrando aqui que as diminuições iremos pegar somente a laçadinha de dentro aqui, ó, tá? Pra ficar com esse acabamento assim, ó, mais um pouquinho assim, não tão arredondado, né? E aí vai ficar assim com essa listrinha aqui. Então, vamos começar. Quantas diminuições iremos fazer aqui? Catorze. Lá nesses pontos básicos que eu indiquei no começo do vídeo, também mostro como eu faço as diminuições, tá? Então, eu vou iniciar aqui as diminuições. Laçada na agulha, vou pegar somente a laçadinha de dentro, a de fora não. E vou iniciar aqui, ó, fazendo as quatorze diminuições. Então, eu já fiz uma... Duas... Eu vou fazer aqui as quatorze e volto pra gente conferir, tá? Prontinho, meninas. Fiz aqui as quatorze diminuições, tá? Então, vamos conferir aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. E aqui eu vou seguir fazendo os vinte e um ponto baixo. E fechar com o ponto baixíssimo dentro daquela primeira correntinha que iniciamos pra fazer a carreira, tá? Eu vou fazer os vinte e um ponto baixo e volto pra gente continuar. Ó, meninas, como que fica quando não faz os dois meio ponto alto aqui pra poder começar a fazer a diminuição? Ó, ele fica assim, tá vendo, ó? Ó, olha a diferença. Se você ainda não fez ou quando for fazer o sapatinho de customizar, você vai ver a diferença que dá quando você tá fazendo e você coloca dois meio ponto altos aqui antes de ir pra diminuição. Então, ele fica com esse efeito aqui, tá? Agora aqui, vamos iniciar também com uma correntinha que já vai equivaler a um ponto baixo. E vou seguir fazendo aqui até ter uma sequência de dezenove ponto baixo. Então, um, dois, três, quatro, cinco, opa, Então, aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Feito aqui os dezenove pontos baixos, vocês irão notar que ficou faltando dois pontos baixos aqui antes dessa diminuição. Vamos fazer o que em cima desses dois pontos baixos? Iremos fazer uma diminuição. Essa diminuição já iremos pegar as duas laçadinhas, tá certo? Ó, peguei aqui as duas laçadinhas. Então, fiz aqui uma diminuição, tá? E vou fazer aqui outra sequência de diminuição. Porém, agora, aqui, menina, se eu for fazer diminuição em cima de diminuição aqui tudo, não vai dar certo, tá? Então, aqui, eu vou intercalar uma diminuição e um ponto alto, e assim vai, eu vou estar mostrando pra vocês. Então, aqui ficou duas diminuições, tá certo? Aqui é duas diminuições, tá? Então, eu já fiz aqui, ó, uma, duas diminuições. Agora, aqui, o próximo, em cima, aqui, na próxima casinha, iremos fazer um ponto alto, tá? Agora, uma diminuição. Um ponto alto. Uma diminuição. Uma diminuição agora. Um ponto alto. Uma diminuição. Agora, já vamos notar aqui... Aqui, já são os pontos baixos. Então, se lá do outro lado eu fiz duas diminuições, aqui tem que também ter mais uma diminuição, né? Então, eu fiz aqui uma, e aqui já estão o ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui a diminuição em cima de dois pontos baixos. Tá? E aqui eu sigo fazendo os 19 pontos baixos. Eu vou fazer os 19 pontos baixos aqui, fechar na correntinha que iniciamos com o ponto baixíssimo, né? E eu vou voltar depois pra conferir essa frente aqui com vocês. Prontinho, meninas, ó. Fiz aqui os 19 pontos baixos. Fechei com o ponto baixíssimo da correntinha. Então, vamos conferir aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó. Eu vou dizer quantos pontos altos ficou aqui distribuído no meio. Ficou, ó. Um, dois, três, quatro pontos altos. Tá? Isso aqui eu tô falando assim pra você conferir o seu, se o seu também ficou com quatro pontos altos. Ficou com quatro pontos altos? Vamos conferir quantas diminuições ficou. Então, aqui tinha as duas, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ficou com sete diminuição? Então, vai tá certo, porque aqueles quatro pontos altos que eu falei, eles estão distribuídos aonde eu fui explicando, né? Ficou dois pontos altos aqui junto, né? Um ponto alto. Mentira. Perdão. Duas diminuições aqui junto. O ponto alto, a diminuição. O ponto alto, a diminuição. O ponto alto, a diminuição. O ponto alto e as duas diminuições aqui. Tá ok? Então, vamos lá pra próxima carreira agora. Aqui, meninas, já foi a carreira que eu fiz pro calcanhar ficar um pouquinho mais levantado, tá? Eu achei que tinha necessidade de mexer no seu calcanhar, então, eu mexi. Aqui, eu vou fazer três correntinhas. Essas três correntinhas já equivalem a um ponto alto. E aí, eu faço até atingir uma sequência de seis pontos altos. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, e seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. E agora, aqui, eu faço uma sequência de dois meio ponto alto, ó. Um. Dois, né? Meio pontos altos. E agora, faço uma sequência de onze pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui os onze pontos baixos e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui os onze pontos baixos. Vão ver que já chegou aqui em cima das diminuições. Não ficou duas casinhas de ponto baixo antes, não. Tá certo? Vai dar aqui mesmo. E aqui, já vamos fazer uma sequência também. De diminuição, ponto alto. Diminuição, ponto alto. Tá certo? Então, aqui, eu vou iniciar com uma diminuição. Fiz a diminuição. Agora, um ponto alto. Uma diminuição. Agora, um ponto alto. Uma diminuição. Um ponto alto. Uma diminuição. E aqui, já estão os pontos baixos. Então, aqui, eu já vou fazer a sequência de onze pontos baixos. Já fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Eu vou terminar essa carreira e volto pra gente conferir a frente, tá? Então, agora, aqui, que eu já fiz os onze pontos baixos, eu vou fazer um meio ponto alto, outro meio ponto alto. Tá? E aqui, sigo fazendo a sequência de seis pontos altos. Eu, fazendo as seis pontos altos, você já pode arrematar essa parte aqui do sapatinho. Tá ok? Então, eu vou terminar aqui de fazer os seis pontos altos. Vou arrematar e volto pra conferir isso aqui a frente com vocês. Prontinho, arrematei. E, ó, ele tá ficando assim. Então, vamos conferir aqui. Eu vou contar pra vocês quantos pontos altos ficou nessa daqui e você confere quantos ficou na sua. Então, ficou um, dois, três. Né? Ficou três pontos altos aqui intercalado. E quantos, quantas diminuições? Uma, duas, três, quatro. Tá? Então, se ficou desse jeito, assim, diminuição, ponto alto, diminuição, ponto alto, diminuição, ponto alto, diminuição. Correto. E agora, aqui, vamos fazer essa parte aqui. Tá, ó? Essa parte aqui. Por isso que tinha que arrematar. Tá certo? Então, vamos lá. Pega a linha. Vou dar aqui a laçadinha. Eu começo assim, tá? E aqui você vai localizar aonde está essa diminuição aqui. No caso aqui, ela é a primeira, né? Então, eu vou localizar aqui a diminuição. Vou marcar assim. Depois dela, eu vou contar uma sequência de cinco pontos baixos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. E vou introduzir a agulha. Vou pegar a linha aqui. Vou iniciar aqui com duas correntinhas. Pra mim, aqui, já equivale a um ponto baixo. Dependendo de cada lugar, eu utilizo duas correntinhas ou só uma. Por isso que eu falo pra vocês, tá? Então, aqui eu fiz duas correntinhas. Que equivale já a um ponto baixo. E vou fazer aqui um... Opa, perdão. Já tem um, dois, três pontos baixos. Tá? Depois que eu fiz esses três pontos baixos, eu vou fazer o que aqui? Uma diminuição. Tá? Então, aqui, ó. Uma diminuição. E essa diminuição ainda está em cima de ponto baixo. Ó. Aqui, ó. Então, ficou aqui. Um, dois, três. E uma diminuição. Agora, eu faço o que aqui? Um ponto alto. Um ponto alto. Uma diminuição, tá? Um ponto alto. Esse aqui é o fio que eu tava escondendo, tem que cortar ele daqui. Uma diminuição. Uma diminuição. Um ponto alto. E já cheguei aqui em cima daqueles dois pontos baixos, né? Então, aqui eu vou fazer uma diminuição. Com essa diminuição, eu já peguei aqui dois pontos baixos. E aqui eu faço uma sequência de três pontos baixos. Que vai ser... Que vai totalizar aqui cinco, igual fizemos do outro lado. Então, eu fiz aqui, tá? Deixa eu só puxar aqui a linha. Vou cortar esse aqui e vou conferir aqui com vocês. Então, vamos lá. Como é que ficou aqui? Ficou assim. Um, dois, três pontos baixos. Uma diminuição. Um ponto alto. Uma diminuição. Um ponto alto. Uma diminuição. Um ponto alto. Uma diminuição. E um, dois, três pontos baixos. Tá ok? Então, aqui eu vou fazer o quê? Vou fazer uma correntinha. Viro o trabalho com a linha para dentro. Vou pular essa primeira casinha aqui do ponto baixo e venho na próxima e volto aqui fazendo ponto baixos, tá? Ó. E vou fazer ponto baixos até chegar aqui, ó. Faltando dois pontos baixos aqui. Tá? E aí eu volto pra gente continuar. Pronto. Pronto. Aqui está os dois pontos baixos. O que que eu vou fazer em cima deles? Vou fazer uma diminuição, né, meninas? Uma diminuição de ponto baixos. Tá? Agora eu fiz aqui a diminuição. Eu vou virar o trabalho com a linha para fora. E em cima aqui dessa primeira, eu vou fazer um ponto baixo. Tá? Fez um ponto baixo. Agora eu faço aqui um meio ponto alto. E vou fazer uma sequência de sete pontos altos. Então, aqui, um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Tá? Então, eu fiz aqui os sete pontos altos. Vou fazer um meio ponto alto. E um ponto baixo. Tá? Então, ele tá ficando assim, ó. Ó. Agora aqui, não vou arrematar. Com essa mesma linha, eu já vou descer aqui. Pra passar a carreira de ponto baixíssimo. Tá? Então, aí você vai localizar o melhor jeitinho pra tá passando a carreira de ponto baixíssimo. Lembrando que a carreira de ponto baixíssimo não é um negócio, não é apertar, acochar, assim, demais. É só pra os pontos ficarem mais firmezinhos, né? Então, aqui eu tô entrando aqui pra começar. Entrei em lugar errado. É aqui mesmo, ó. Entrei aqui, vou passando a carreira de ponto baixíssimo. Opa, peguei só uma perninha da linha. Como eu tô trabalhando com dois fios, né? Ó. Passando aqui. Aqui, meninas, ó. Eu recomendo que passe pelo menos uns três pontos baixíssimo aqui nessa lateral, tá? E aí, eu sigo aqui. Passando ponto baixíssimo. Quando chegar em cima daqueles seis pontos altos aqui da parte do calcanhar, eu vou tá dando uma dica pra deixar um pouquinho mais alto o calcanhar. Então, aqui, ó. Já tá aí seis, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu falo seis porque aqui é a metade, tá? É aqui onde a gente começa pra fazer desse lado e aqui é onde termina. Então, eu vou passar... Ou você pode passar pontos baixos em cima dos seis, ou você pode passar, é, só quatro pontos baixos em cima dos seis. Como que eu vou fazer isso? Aqui estão os seis pontos altos. Então, eu vou aqui, ó. Um, dois. Eliminei dois dos seis, né? E aí, ficou, ó. Um, dois, três, quatro. Em cima deles, eu vou fazer ponto baixo. E aí, pra você não se perder, você vai contando aqui, ó. Um, dois, três, quatro pontos baixos, né? Aqui é o meio da parte de trás do sapatinho. Então, eu já fiz quatro, né? Vou fazer aqui. Cinco, seis, sete, oito. E desço aqui já fazendo os pontos baixíssimos de volta. E aí, você vai ver que também tá eliminando dois aqui desse lado, tá? Mesma coisa do outro lado. Ó, aí ele vai ficar um pouquinho mais altinho aqui a parte de trás. E continuo passando aqui os pontos baixíssimos nas laterais. Vou mostrar tudo aqui pra vocês essa parte, pra não ficar dúvida. Deixa eu só dar uma pausa aqui, mas eu vou voltar aqui mesmo, ó. Então, aqui, ó, vamos passando aqui o ponto baixíssimo. E aí, aqui, né, nesse lado aqui, eu dei a dica aqui que seja uns três pontos baixíssimos aqui. Pra ficar igual desse lado aqui. Então, eu vou passar aqui, ó. Um, dois e três. Esse terceiro aqui, ó, é naquele ponto baixo que fizemos. Viu? Fiz naquele ponto baixo. E aqui está o meio ponto alto. Nele, eu vou fazer um ponto baixíssimo também. Só vou fazer ponto baixo em cima dos sete pontos altos. Então, aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Opa. Cinco. Seis. Sete. Ponto baixo. Né? E aqui, o ponto baixíssimo em cima do meio ponto. Em cima do ponto baixo, outro ponto baixíssimo. E aqui, você pode cortar pra arrematar, tá? Então, eu vou arrematar o meu aqui e volto pra gente tá moldando. E fazendo essa parte aqui, ó. Prontinho, meninas. Coloquei aqui a palmilhinha. Vou pegar a misturinha e vou umedecer, tá? Umedecer não é encharcar. Tá certo, meninas? Só vou umedecer ele só pra moldar e ele secar moldadinho. Então, a primeira parte que eu arrumo é aqui da solinha, pra ficar certinha aqui com a palmilhinha, né? Depois eu venho aqui nessa parte do calcanhar, dou umas puxadinhas de leve para os pontos se alinharem. Se alinharem que eu digo assim, pra eles se ajustarem bem bonitinho, né? Ó. E aí, a parte da frente, eu gosto de colocar os dois dedos lá dentro e usar de base a palma da mão. Tá bem limpinha, né? Tem que tá bem limpinha pra você não sujar o sapatinho. Porque é branco, suja com facilidade. Para isso, você... É bom estar sempre lavando as mãos, limpando as mãos, pra tá com os sapatinhos limpos. E você não precisar lavar a peça quando for entregar pra cliente. Então, aqui, ó. Estou arrumando ele. Tá vendo, ó? Já moldei ele. E aí, você vai deixar secar. Tá, meninas? Aqui, nessa partezinha, eu vou dar uma dica pra vocês que eu vi, né? Algumas meninas fazendo. E eu achei super legal. Aqui, eu não tenho a fita na cor do tom dessa aqui. Mas eu peguei uma azul aproximado que eu tenho. Que aproximou um pouco da cor. Pra tá mostrando pra vocês. Ó, isso aqui, moldar é coisa de você e o sapatinho. Enquanto eu tô falando aqui, eu tô moldando. Tá? Ó, essa aqui é a fita mais ou menos da cor. Não é ainda, mas é só pra mostrar pra vocês. Ó, aqui, vocês podem tá colocando uma fita aqui, tá? Como? Ou se você tiver aquela fita que ela tem aproximadamente aí um centímetro de largura, né? Sabe aquelas fitinhas que tem um centímetro? Ou você pode ter uma fita dessa daqui, ó. Que ela tem aproximadamente dois e meio. E pode tá cortando ela assim no meio, né? Daí, você tira um pedaço. Eu vou cortar essa aqui, ó. Ela é de poá. Mas eu tô usando as costas dela. Então, de um, um desse dá pra você fazer dois. E quantos centímetros você vai cortar aqui pra deixar aqui, ó? Né? Deixa eu só medir aqui pra falar pra vocês agora. Eu já tô dando essa dica e fazendo. Então, vou cortar aqui mais ou menos. Deixa eu cortar aqui só pra mim ver e falar pra vocês. Então, aí, ó. Se você tiver uma fita, né? Você vai cortar aproximadamente aí, ó. Uns três centímetros e meio, tá? Essa aqui, como eu cortei ela no meio, ela ficou com uma largura mais ou menos, ó. Não deu nem um e meio, não deu, tá? E aí, você vai selar, é óbvio, né? Você vai selar se você tiver... Ó, como essa aqui tem uma bordinha diferente, você tá vendo? Você pode cortar pra não ficar diferente, né? Vai ficar tudo... Quero tudo igual. Vamos ficar tudo igual. Então, vai ficar assim. Eu tô dando dica da fita, mas eu vou ensinar também a fazer o de crochê, tá? Então, aí, eu vou fazer o quê? Eu vou selar, né? Se você já tiver aquela maquininha de cortar a fita, já corta por lá mesmo. Mas aqui eu tô selando. Pronto, selei. E aí, eu vou pegar uma agulha. Vou pegar a linha vermelha, né? Que é pra combinar aqui. Que é a combinação. E vou pegar a agulha. Vou tá colocando a linha aqui, só um momento. Pronto, passei aqui, né? E você vai tá passando aqui, ó. Ó. Uma distância assim, mais ou menos de uns meio centímetro, né? Vai tá passando a linha aqui dentro, ó. Se você quiser passar só uma vez, tudo bem. Passe só uma vez. Se você quiser passar duas, passe duas. Tá? E aí, fica a seu critério. Aí, você faz o acabamento, né? O que você pode fazer? Você dá um pinguinho de cola de silicone, colar ela aqui e aqui também. Ou dá um nozinho, fica a seu critério. E depois você, que você tiver finalizado aqui o acabamento, você vem e cola ele aqui. Né? Cola ele aqui. Mas e o de crochê? Mas e o de crochê? Vamos fazer o de crochê. Vamos lá. O de crochê, você vai iniciar aqui com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Tá? Então, eu fiz as quatro correntinhas. Vou fazer mais uma. E vou vir na terceira aqui, ó. Ó. Na terceira. Tanto faz você contando um, dois, três. Ou contando daqui, ó. Daqui, ó. Uma, duas, três, né? E vou fazer o quê? Vou fazer aqui um ponto baixo. Um ponto baixo. E aqui, outro ponto baixo. E aqui, outro ponto baixo. Aqui, vão totalizar quatro pontos baixos. Contando com aquelas duas correntinhas. Então, eu viro aqui o trabalho com a linha para fora. E volto fazendo aqui pontos baixos, ó. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Dois. Pera aí, que eu só peguei uma laçadinha. Dois. Três. E aqui, entrando dentro daquelas duas correntinhas, quatro pontos baixos. Tá? E eu vou repetir essa sequência até atingir onze carreiras. Então, eu já fiz uma, duas. Vou seguir até atingir onze. Prontinho. Estou aqui com as onze, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vi que algumas meninas têm dificuldade de contar o ponto baixo. Então, essa daqui eu fiz com três centímetros e meio. Que foi praticamente quase o tamanho da fita que eu cortei. Tá? Então, eu vou arrematar aqui. Deixa eu pegar aqui a tesoura. Arrematar. E vou esconder essas linhas de preferência para os mesmos lados. Tá? Pra você não, é... Depois, está... Como se diz... Colocando essas linhas pra cima e aparecendo no sapatinho. Então, eu vou esconder ela aqui atrás. E vou voltar com a linha já pra gente tá fazendo o risquinho. Tá ok? Pronto, meninas. Estou aqui, tá? Com a linha na agulha. E vamos passar. Aqui, ó. Eu passei dois fiozinhos. Se você quiser também passar na fita dois, tá? Fica a seu critério. Eu passei dois. Então, eu vou passar aqui. Vou localizar como? É a primeira carreira aqui de ponto baixo. Então, eu vou vir assim. Vou... Tipo assim. Pular a primeira. E vou introduzir aqui, ó. Ó. Uma distância. Eu vou passar aqui pra vocês verem. Olha lá a distância mais ou menos. Tá vendo? Também. Tá bem no meio. Vou deixar um pedacinho lá pra mim amarrar, né? E aqui a mesma coisa. No meio da... Desse daqui. Vou deixar aqui também a distância, ó. A última carreira de ponto baixo. E eu vou entrar aqui bem no meio. Das quatro. Então, já ficou assim. Se você quiser passar só um risquinho. Beleza. Faça só um risquinho. E aí, eu venho. Entro aqui no mesmo lugar. Onde eu passei essa. Pra tá passando a segunda. Lembrando, meninas. Aqui, ó. Eu puxei um pouquinho, tá? Então, ele ficou um pouco assim, ó. Pode ver, ó. Pra facilitar. Na hora que eu fechar, ele fica bem espissadinho. Não fica com folga. Então, eu deixei... Eu puxei ele um pouquinho assim, né? Pra ficar desse jeito. Isso aqui não vai interferir. E aqui, eu entro também no mesmo lugar. Aqui, ó. No mesmo lugar. E puxo aqui a linha. Então, ele ficou meio assim. Vai ficar tipo assim, ó. E aí, eu vou o quê? Amarrar aqui. E na hora que você for amarrar aqui, meninas. Não puxe demais, tá? Não puxe demais. E aí, corta. Corta, tá ok? Então, ele ficou assim, tá? Agora, meninas, ó. Tá dobrado aqui no meio. Eu vou fazer o quê? Eu vou colar. Você pode usar tanta cola Tec Bond. Eu uso a número 3. Ou a cola de silicone pra tá colando esse aqui, tá? A cola Tec Bond, eu sei que ela não solta. De jeito e maneira. O que eu vou fazer? Eu vou passar a cola de silicone. Primeiro, aqui na parte de trás, tá? Um pouquinho, só pra mim tá aqui apoiando na hora de colar. Pera aí que eu vou passar. Ó. E aí, ele já tá aqui no meio, só pra mim localizar aqui, ó. Assim. Então, eu seguro lá, pra colar. É instantâneo, cola na hora, né? A cola Tec Bond. E aí, eu vou puxar agora aqui e vou passar a cola nos demais locais aqui, ó. Aqui. E aí, eu colo aqui. A parte da frente. Tá? Então, ele vai ficar assim. Aí, você cola, segura. E ficou assim. Deixa eu dar mais uma ajeitadinha aqui. Aqui, eu vou chutar o outro lado. E está pronto o sapatinho Victor Eduardo. Como eu colo as minhas etiquetinhas? Eu colo com a cola de silicone, gente. Pego aqui a cola de silicone. Né? Pra tá colando. Ó. Passa aqui na etiquetinha. Segura aqui nessa pontinha. Faça assim um pouquinho com a parte do calcanhar, ó. Só pra entrar com facilidade a etiqueta. E cola a etiqueta. Eu colo as minhas etiquetas aqui. Aí, você pode colar na palmilha. Embaixo aqui, pro lado de fora. Pra onde você quiser. Aonde você achar melhor. Tá certo, meninas? Então, meninas. Eu espero que quem não conseguiu fazer do primeiro vídeo. Tenha conseguido fazer agora. Né? Sempre que eu achar necessidade de um modelinho meu ou outro ter uma modificação. Eu vou vir aqui correndo. Mostrar pra vocês. Ainda não fiz ele num tamanho maior. Mas assim que eu fizer. Eu vou correr um tempinho aqui. E gravar pra vocês. Espero que tenha ajudado, esclarecido agora. E tenha explicado melhor. E se você fizer. Após... Se você fizer esse modelinho. Tire foto. Poste lá no meu grupo. Aprendendo crochê. Conharia nascimento. Tá aqui na descrição desse vídeo. O link do grupo. Que eu vou ficar muito feliz em saber que vocês fizeram esse sapatinho. E se você não tinha conseguido fazer na primeira vez. Conseguiu fazer agora. Através desse vídeo. Comente lá. Escreve falando tudo isso lá pra mim saber. Tá? É um modelinho unissex. Pode se fazer tanto pra menino. Quanto pra menina. Fica ao critério de vocês. E as combinações de cores também. Então um beijão. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.